O presidente do Brasil Escolheu as coisas loucas para confundir as sábias Servo de Deus, eu vou ter a cabeça que você Eu tô negociando, ele tá aqui, ó, o profeta de Deus Que a coisa tá feia pro meu lado Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem Pessoal, esse vídeo de hoje Eu estou extremamente indignado Pessoal, se vocês viram aí, leram certinho o título desse vídeo Não só o título, como a capa também aí do conteúdo do vídeo de hoje Diga pra mim, não é um motivo de ficar ali extremamente indignado? Nós que somos de uma nação, de um país evangélico Onde as pessoas andam com suas bíblias debaixo do braço Pra lá e pra cá As pessoas pregam nas esquinas das ruas Então assim, nós somos um país praticamente de cristãos Então assim, eu vou dizer pra vocês Eu fiquei indignado, pessoal Isso que aconteceu lá nas Olimpíadas da França Eu estou indignado com isso? É claro que não Eu estou indignado com as besteiras Com as crendices Com o fanatismo dos evangélicos nas redes sociais Por exemplo, uma pessoa já mandou pra mim isso três vezes E falou pra mim, reage isso aqui Só que eu não vou só reagir dele, coitado Primeiro eu vou postar aí pra vocês Uma postagem que o Josafá Agra fez no Facebook Essa postagem, pessoal Uma pessoa me enviou três vezes Falando pra eu comentar sobre isso aqui E assim, eu nem sabia que o Josafá tinha face Mas assim, ele compartilhou Aqui eu estou colocando aqui na tela pra vocês Uma questão aqui da ceia, né E ele diz assim Essa obra aqui do Leonardo da Vinci Aí está escrito assim Vamos encher a nossa rede social Usando a nossa verdadeira santa ceia Então, ou seja É pra encher a rede social E a verdadeira santa ceia Segundo o próprio Josafá Porque se ele compartilhou É porque ele concorda Eu não vou compartilhar nada Que eu não concorde Então, essa aqui é a verdadeira santa ceia Segundo aqui, não só o Josafá Agra Como também, segundo aí, alguns pastores Alguns pastores renomados Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu quero pegar com vocês aqui Alguns vídeos Na verdade, dois vídeos eu quero pegar pra vocês De duas pessoas que estão bravos Pastores que estão revoltadíssimos Com isso que aconteceu Pessoal, não pule esse vídeo Vá até o final Primeiro eu vou mostrar a histeria Desses dois pastores, né Desses dois Um é o Malacheia E o outro é o adementista do sétimo dia O Leandro Quadros O pessoalzinho pra falar besteira Os dois Os dois Tanto o Silas Malafaia Como o Leandro Quadros É muita bobagem, pessoal Esse tipo de vídeo Presta atenção Você pode dizer Marcos, você não é religioso Você não é evangélico Então, o que você está querendo falar? O que você está querendo dizer? Pessoal, eu passei praticamente A minha vida toda na igreja evangélica Eu estudo, pessoal Há mais de 20 anos Como eu não poderia dizer algo pra vocês Pra alertar vocês Pra abrir a mente de vocês Pra que vocês possam, pessoal Refletir Não é pra catar o que eu estou dizendo E sair, né Fazer Não, reflita Seja crítico Analise Pessoal, isso que está acontecendo Nas Olimpíadas aí Esse polvorô dos evangélicos É mais os evangélicos, né, pessoal Nas redes sociais Então, assim, ridículo Ridículo Uma coisa sem sentido E eu vou mostrar pra vocês Os vídeos Eu vou mostrar essas duas pessoas Em especial Eu quero falar um pouquinho mais Do Malacheia Então, eu quero falar um pouquinho mais dele Mas eu vou mostrar aqui O vídeo Pra vocês Primeiro do Leandro Quadros Depois eu vou falar Do Malacheia Então, primeiro do Leandro Quadros Que eu vou só mostrar o vídeo aqui E nós vamos reagir Ao vídeo dele Vamos ver aqui Que profundidade aqui De um cristão De um evangélico Vamos ver o que ele diz Olha lá Escandalizado Com a abertura Dos Jogos Olímpicos de Paris Se a resposta Ó Você está escandalizado Com as aberturas Com a abertura Dos Jogos Olímpicos de Paris Você está Diga pra mim Você está escandalizado Pessoal Eu estou escandalizado Eu estou horrorizado Com essas papagaiadas Com essas idiotices Desses líderes religiosos Que só querem o seu dinheiro É isso que eu estou Mas eu vou ouvir aqui É precisa Vamos lá Se a resposta for sim Inscreva-se no canal Assista e se Muito importante O que ele está dizendo aqui Se a resposta sua for sim Só se for sim Se inscreva aí no canal dele Tá Se inscreva E vai seguir ele Pra você ficar um abobalhado Segue ele Pra você ficar um abestalhado Será que você vai ficar Esses religiosos fanáticos Esses religiosos bitolados Esses religiosos Que onde chega o povo Fala Ih, chegou Chegou o evangélico Chegou mais um religioso Fanático Abobalhado Então assim pessoal Vamos continuar aqui Você possa compartilhar Com muitas pessoas Que vão precisar Ouvirem esta mensagem Quem precisa ouvir isso aqui Mas vamos lá Meu pai É Dois minutos Só de Vamos ver A cerimônia dos Jogos Olímpicos De Paris Revela que os ativistas Não estão brincando Em seu combate ao cristianismo Então Segundo eles Porque fizeram uma apresentação Usando lá A cena Do quadro Do Leonardo da Vinci Aquele que pintou A Mona Lisa Então assim Será que eles estão brincando? Será? Será que eles não estão brincando? Nossa gente Que perigo Que perigo Vamos continuar vendo aqui E que muitos cristãos Incluindo pastores Precisam ser mais ativos No combate A certas ideologias Marxistas Ai gente Vocês precisam ser mais Viu pastores? Mais combativos A essa ideologia Marxista Ai Porque eles Ai Eles falaram Da nossa grande ceia Do nosso Magnífico quadro Da nossa ceia Ah Eu vou falar uma coisa Para vocês Ele está aqui E não só ele Como outros O Malachê mesmo Parece que Parece um cachorro louco Falando sobre isso Ainda assim Eles estão mil vezes melhor Do que os cristãos No decorrer da história Pelo menos Eles não fizeram Como os cristãos Fizeram nas cruzadas Que massacraram Centenas De milhares De pessoas É Eles estão Pelo menos Eles não estão Torturando pessoas Nas suas máquinas De torturas Como a Santa Inquisição Fez Eles não estão Também Fazendo igual O Calvino Não Eles não estão Fazendo igual O João Calvino Que Dentro do culto Dele De uma santa ceia Por exemplo Se uma pessoa sorrisse E se ele visse Que a pessoa sorriu A pessoa Era açoitada E presa Isso é João Calvino O cara aí É o calvinismo Da onde surgiu O calvinismo Não é também Pelo menos Eles não estão fazendo Como Martinho Lutero Quando ele Ele tentou ali Fazer aquela reforma Que não foi reforma Porcaria nenhuma Quando ele tentou Fazer a reforma O que aconteceu? Ele teve que escolher Um lado E adivinhe pessoal É só estudar Vocês não estudam A história da igreja Para qual lado Que Martinho Lutero Preferiu ficar? Do lado Daquelas pessoas Pobres Desprovidas De qualquer recurso Do lado dos ricos E nesse caso Mataram assim Centenas de pessoas E Martinho Lutero Estava de qual lado? Do lado dos ricos É só estudar A história da igreja Então assim E tantas outras Atrocidades Dizem que a igreja Que o cristianismo Cometeu A caça às bruxas Onde o cristianismo Matavam mulheres Torturavam mulheres Colocavam na fogueira Porque essas mulheres Faziam chá Pegavam ali Uma erva cidreira E faziam chá Para eles Era um espírito Maligno Então assim Eu vou ser sincero Para vocês Ainda bem Que essa apresentação Deles lá É só uma representação E tem um motivo Também Deles fazerem isso Ainda bem Ainda bem Que eles não agem Como as pessoas Do cristianismo Ainda bem Que eles não agem Como as pessoas Do cristianismo Porque senão Vou falar para vocês Seria guerras Mortes Ainda bem Ainda bem Que eles estão Só fazendo isso aqui Mas vamos continuar Aqui essa marmota Esse combate Tem que ser feito Com amor Respeito Mas também Com dados E o deboche Feito ao cristianismo E a santa ceia Eu não entendo O deboche Feito ao cristianismo E a santa ceia Eu vou comentar Sobre isso aqui Pessoal Aguarde Eu vou comentar Sobre essa santa ceia Que ele está falando Eu vou comentar Sobre isso aqui Nesse vídeo ainda Deboche Olha pessoal O religião A religião Imbecializa as pessoas Ah mas Olha Cuidado Porque você está falando Que eu sou religioso Então você é um imbecil Você já foi imbecializado Continuando aqui Não ensina nada De inclusão E de tolerância Ao invés disso Revela pelo menos Cinco coisas Primeiro Que a bíblia Tem uma mensagem Sobrenatural Por quê? Quem eu sei Que é intolerante Por exemplo No Brasil O país que mais mata Homossexual E travesti É o país Com a porcentagem Maior de números De insíduos De travestis De transexuais E de homossexuais E é um país Com 87% De cristãos E quem é perigoso São eles São eles São perigosos Não são os cristãos Não Ah me poupe Primeiro Que a bíblia Tem uma mensagem Sobrenatural Por quê? Porque Vocês entenderam? Porque a bíblia Tem uma mensagem Sobre Sobre Sobrenatural É o que eu falei No vídeo de ontem Se você pegar algo E dizer Isso aqui é sobrenatural A bíblia é sobrenatural Eu vou fazer um desafio Para vocês Eu estou saindo aqui Do escopo aqui do vídeo Da intenção do vídeo Só um pouquinho A bíblia é sobrenatural Então eu vou fazer um desafio Com vocês Todos vocês Todos vocês Religiosos cristãos Você vai pegar a sua bíblia No evangelho de João No capítulo 14 Versículo 12 No evangelho de João 14 e 12 Que ele diz assim Todo aquele Que crer em mim Preste atenção Sobrenatural Todo aquele Que crer Basta crer Não está pedindo obras Não está pedindo Santificação Santidade Não Todo aquele Que crer em mim Fará as obras Que eu faço E ainda As fará Maiores Está lá No evangelho de João 14 e 12 Capítulo 14 Versículo 12 Aí eu faço um desafio Para você Você aí que tem Um vizinho Que tem Uma doença Incurável Você conhece Uma criança Que está com câncer Você que conhece Aí Um vizinho seu Ou sei lá Um amigo Que está hoje Que morreu Que está Vai ser sepultado Amanhã Vá lá Com base Em No evangelho de João 14 e 12 E ressuscita Essa pessoa Você que tem Um parente Que tem Um problema De visão Que não enxerga Faça aí Uma oração E liberte Essa pessoa Da cegueira Ué Se o evangelho De João 14 e 12 Está dizendo Sobrenatural Não é tudo sobrenatural Que vocês entendem Ele está dizendo Se você Crer nele Você faria as obras Que ele faz Não só as que ele faz Maiores Que Jesus fez Jesus ressuscitou Difunto Segundo Os evangelhos Jesus Curou Cegueira Levantou paralítico Colocou para correr E você faria maiores Só basta crer Então faça 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 com O seu livro Sobrenatural Faça que eu quero ver É um desafio Cata aí O seu livro Sobrenatural Tem muito mais Passagem Tem muito mais Passagem Mas essa aqui É específica Evangelho de João 14 e 12 Ah não vem com Desculpa não Basta crer Todo aquele Que crer Para as obras Que eu faço E ainda maiores Por que você não faz? Porque quando você Fica doente Você corre para Hospital Para medicina Para ciência Você não crê nada Ninguém crê em nada Enfim Eu nem vou Pessoal Ouvir aqui O restante Porque é ladainha Sobrenatural Porque Não vamos nem seguir Adiante Vamos passar Para o Malachê Vamos ver O que o Malachê Tem que falar Povo abençoado Do Brasil O deboche Nas Olimpíadas De Paris A fé cristã Usando drag queens Para representar Isso é uma tática Isso é uma tática Quando ele diz assim Povo abençoado Do Brasil Isso é uma tática Povo abençoado Eu falei no vídeo Ontem Quando o cara Entra Meus amados Eu vejo muito Youtubers Assim né Meus amados Meus queridos Irmãos A santa e gloriosa Pau O Senhor Da sua vida E vocês caem Vocês acreditam Nessas orotas É o que ele começa Aqui ó O estrabelhado Vamos lá Vamos continuar ouvindo Um ato Tremendamente espiritual Que é a santa ceia Celebrada por Jesus Não estou nem falando Do quadro Leonardo da Vinci Olha Já começa Que a ceia Não é um ato espiritual Eu estou falando aqui Como teólogo Não é um ato espiritual Pelo contrário Pelo contrário A santa ceia Era um jantar Era uma ceia Onde as pessoas Iam e comiam E bebiam Tem nada de Espiritual É tudo Eles levam Para o espiritual Mas vamos lá É tão espiritual Que a igreja de Corinto Eles estavam Ficando bêbados Se embebedando E enchendo o buche Enquanto outras pessoas Chegavam Não tinham o que comer Espiritual Era bem espiritual Era com pãozinho Você está mexendo o buche Com pãozinho E suquinho de uva Vamos lá Vamos continuar aqui Olha como a imprensa brasileira Apoiou isso Vou mostrar para vocês E depois eu vou deitar E rolar em cima Da imprensa brasileira Olha o globo Ele vai deitar E rolar em cima Da imprensa Evangelho Ele não prega Você não vê Ele pegar a bíblia Na mão Agora Você fala para mim Não Mas Silas Malafaia O Malacheia É um homem De Deus É um homem Ungido É um homem Ungido É um homem O Silas Malafaia É um homem Que é usado Por Deus É um homem Cheio de unção Vamos ver Essa unção Desse homem Vamos ver Como que o Malacheia Ele se comporta Vamos ver Qual lado É o lado do Malacheia Qual que é As bênçãos Que o Malacheia Tem para você Vamos ouvir Aqui o primeiro Vídeo dele Eu vou mostrar Dois videozinhos Curtinhos Para vocês verem A intenção Desses pastores Que é aqui É poder Isso aqui Eles vão Do lado de quem De quem está no poder Não importa Se presta ou não presta Não interessa O importante É se está no poder Aí eles vão para o lado Vamos aqui ver O primeiro video Vamos ver aqui Vamos lá A nossa oração É que Deus abençoe o Brasil Que Deus abençoe Luiz Inácio Lula Brasil Vamos ver o próximo Presidente do Brasil Eu acho que tem muita gente Que não viu isso aqui Ainda mais o gado Mas o gado mesmo Eu acho que nunca viu isso aqui Tem gente que nunca viu Antes que você O abobalhado Vem aí Porque você é PT Vai se lascar Eu não sou nem PT Eu não sou nem 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 Bolsobosta Bolsonarista Não sou nada disso Eu não sou abestalhado Que ando Idolatrando Político não Tá Político para mim Só serve para eu cobrar dele Cobrar dele Fazer reclamações No lugar certo Não serve para eu ficar adorando Como muita gente Fica adorando político não Tá Nenhum lado e nenhum outro Para mim nenhum presta Nenhum presta Mas vamos ver O outro vídeo aqui Do Malachê Será que o Malachê Mudou de lado? Sei Vamos ver aqui Vamos ver o vídeo Escolheu as coisas loucas Para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas Para confundir as fortes Agora a coisa vai ser mais profunda Deus escolheu as coisas vis De pouco valor O que que tá acontecendo? As desprezíveis Que podem ser descartadas As que não são Que ninguém dá importância Para confundir as que são Para que nenhuma carne Se glorie diante dele É por isso que Deus te escolheu E são esses homens aqui Que o pessoal aí Os religiosos Às vezes quando você fala Ficam bravos São esses aqui Que levam 10% do seu salário Esse tipo de gente aqui Que leva o seu salário Embora Às vezes as pessoas Deixam de passear Com a família Comprar ali um presente Para o filho Jantar Ir a algum restaurante Jantar Um almoço Não Porque eles tem que dar dinheiro Para esses caras aqui Agora Mais dois videozinhos Pessoal curto Para eu entrar Para vocês Aqui na questão Dessa obra Desse quadro Da última ceia De Leonardo da Vinci Já vamos entrar Agora Olha o próximo video Aqui dele E para isso Preste bastante atenção Para isto Eu quero desafiar você Na igreja sede Nas filiais Durante todo esse ano Todo ano Ele está desafiando Durante o ano todinho É um desafio É um desafio Para vocês Evangelicos Vamos continuar aqui Todo esse ano É você que vai fazer Conforme Você quiser fazer Um envelope especial Você vai Você paga aluguel Pega esse aluguel De abril a dezembro Divide ele Um aluguel Por exemplo Eu achei que ele ia dar Pagar o aluguel Para a pessoa Durante um ano Não Ele vai cobrar O valor De um aluguel De uma pessoa Que já paga Aluguel É um meio De tentar Negociar Com o Sobrenatural É um meio De tentar Negociar Com o divino Ele É o pedágio Que conduz Vocês Abobalhados Ao divino Ao sobrenatural Ou seja Ao inexplicável Ainda tem gente Que acredita Na história De Ananias e Safira Tem gente Que acredita Que Ananias e Safira É um personagem Real Verdadeiro E que O Espírito Santo Matou Fulminou Ananias e Safira Na hora Só porque Eles contaram Uma meia verdade Eles venderam Um terreno E deram Só a metade E a outra metade Eles não deram E o Espírito Santo Falou Não Aqui não passa Até porque Aqui Eu sou o Deus Dos exércitos Eu sou o Deus Que matou Só no Antigo Testamento Eu já matei Mais de um milhão De pessoas Criancinhas Mulheres grávidas É Eu já matei Pessoas com deficiência Velhinhos Eu mandei entrar Numa cidade Lá que chamava Ai Mandei matar Todo mundo Então você está aí Escondendo a metade Do dinheiro Você está dando Só a metade Do seu bem Morra Infeliz Pessoal Vocês são muito inocentes Para não falar outra coisa Vamos lá Aluguel Por exemplo Eu pago 500 reais De aluguel Eu vou oferecer Uma semente De um aluguel Para que eu possa Para que o senhor Possa abrir a porta Para eu ter a minha casa própria Então você pode pegar Esses 500 reais E dividir De Abril Pessoal Eu já paguei aluguel Bastante aluguel Muito tempo de aluguel É um terror Você pagar aluguel Porque as vezes Você paga um aluguel As vezes não É Quem paga aluguel É assim Comenta isso Não é assim Você paga o aluguel Hoje Parece que Você mal pagou Você já tem 8, 10 dias Que você já pagou Agora você vai ver Nossa Já passou uma semana e pouco Você já está preocupado Você paga o aluguel Preocupado com o segundo Com o outro mês Com o mês posterior Agora aqui O Malacheia O mercador da fé Ele está preocupado Tanto com a pessoa Que ele não pode fazer Uma oração Para a pessoa Então Se eles tem poder Fazer uma oração Para as pessoas Para elas pegarem E Deus abençoar elas Que eles Eles não são os ungidos Não É tipo lá Na época De Martinho Lutero Que eles vendiam As indulgências Ele está vendendo As indulgências aqui É as indulgências Dos evangélicos Que o povo gosta Pagam Pagam Eles não fariam isso Então assim É horroroso Pagar aluguel Imagina você ter que Pagar Um mês no ano Você tem que pagar Dobrado Você poderia fazer Ali uma compra Pessoal Até quando Que o povo Vai dormir Até quando Que o povo Vai acreditar Nessas lorotas Nesses picaretas Nesses safados Isso aqui Pessoal É tranqueira Vagabundo Esse tipo de gente Nunca trabalhou Na vida Só que eles vivem Do suor Alheio Vamos lá Vamos ouvir A benção A benção A benção de Deus Para vocês Pessoal Pessoal Pegando a minha Para esse Desse cara É algo Ok Só se for E começa a falar Em outro idioma Oh my god Oh yes As pessoas Elas valorizam Aquilo que vem De longe Você pode perceber Que você é de uma igreja Aí Não importa Congregação Assembleia Quando fala Vem Um pregador De fora Hum Nossa Eu tenho vindo Irmão de fora É o irmão Pulando de tal cidade Enche a igreja Então assim Para pedir dinheiro Qual o meio Assim Mais interessante Que tem mais chama Que mais chama A atenção do povo Trazer Um picareta Lá dos Estados Unidos Para falar inglês Você vai doar Oh yes Vamos lá Vamos ouvir um pouquinho Crede Nos meus profetas E prosperareis É o que diz a Bíblia Então escute O que esse homem de Deus O homem de Deus O cara está lá Falando inglês E ele está E faz aquela cara De gargamel Crer de um mesmo profeta E se crer E prosperar É cara de pau É cara de pau Ah mano Vamos lá Vamos continuar Tenho certeza Que Deus vai mudar A sua história E a história Da sua família A história De negócios De posições Na sociedade E o véi lá Está falando Pessoal Eu tenho essa facilidade Eu vejo um malandro Um picareta Só de olhar na cara Olha a cara desse véio Isso aqui é picareta Eu quero que tu digas ao meu povo Nesses últimos dias Eu tenho uma unção especial Eu tenho uma unção especial Eu vou liberar Que eu vou liberar Sobre o meu povo Três malandros aqui O malandro Dono do programa Um malandro Que veio lá Do exterior E o outro malandro Que está traduzindo aqui Você vai Eu tenho um sonho De roubar o dinheiro Das pessoas Algo que eu nunca Jamais fiz antes Eu vou liberar Ele vai fazer algo aqui Que ele nunca fez antes Ele vai fazer algo Que ele nunca fez Que é pegar o seu dinheiro Que ele nunca fez Eu vou liberar Sobre eles Vai liberar Sobre a pessoa Ele é Antena parabólica Vem Do sobrenatural Vem do Inacessível Que só eles acessam Só eles Pessoal Vocês já repararam Que quem acessa Ao Ao sobrenatural É só os líderes religiosos Você não acessa nada não Vem com essa não Se você acessar Você não precisaria Ir lá Em uma igreja Ficar sentado Lá Em fila E um cara lá Mais alto Do que você Porque isso quer dizer Que ele está no controle Das outras pessoas Ele está no alto E você lá Obedecendo tudo E não foca É obedecendo Traz seu dismo No envelope especial Não é um envelope qualquer Um envelope especial Eu estou adorando a Deus Vamos lá E eu quero te dizer Algo que nunca aconteceu Mas na sua vida Você vai dar 900 reais Para eles E vai ficar Sendo 900 reais E não vai vir nada Para você em troca Algo que nunca aconteceu Mesmo na sua vida Hoje Neste programa Eu vou orar Em poucos momentos Para Deus liberar Sua unção financeira Sobre a tua vida Para Deus liberar A sua unção financeira Sobre a tua vida Ou seja Deus Vai liberar A unção Unção financeira Não sei de onde eles arrumaram Isso eu li A bíblia tantas vezes Nunca vi Ele vai liberar Só que Opa Pera aí Calma aí Afobado Essa unção financeira Depois você mandar 900 reais Para o programa Tá Não O sobrenatural Também tem um limite Né pessoal Ah mas por que Que ele Não fumina Esse pessoal Não mata Esses caras Que pilantra Ele não matou Ananias Safira O que está acontecendo Não Que Deus Ele tem o momento dele Os crentes assim Eles tem O religioso Ele tem Resposta para tudo Ou seja Ele tem desculpa Para tudo Ah porque Quando saiu isso Lá na bíblia Não acontece aqui Não Porque você tem que atender Porque Deus Ele vai alongando Alongando Não Alongou 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 Com os picareta De hoje Mas lá na bíblia Matava na hora E é com fogo Fogo Tem fogo do céu Vamos lá Eu vou te dizer O que é a condição Financeira Em poucos momentos Mas eu quero que você Faça isso Existe um telefone Aí na tela Agora mesmo Se você quer que Deus Te dê a unção Financeira A unção financeira Dos últimos dias Eu quero que você Pegue A unção financeira Dos últimos dias Isso aqui deve ter Mais ou menos 13, 14 anos É que os últimos dias Também para os religiosos Podem demorar 10 mil anos 20 mil anos Vamos lá Nunca achou Um espertalhão Como ele Nunca fez Nunca O Cerulo Nunca Eu fiz isso Na minha vida Negociar assim Com o sobrenatural E receber Enfim pessoal Vamos parar por aqui Eu já mostrei Para vocês Aqui o pessoal Que está reclamando Que bravo Por causa Da apresentação Das olimpíadas Vamos lá Vamos pegar aqui Eu quero trazer Para vocês Pelo menos Sete observações De seis a sete Observações Muito importante Relacionado Não só A Essa obra De arte Né Do Leonardo da Vinci Como também Falar um pouquinho Assim para vocês Das olimpíadas Né Essas olimpíadas Que está acontecendo Lá em outro país Pessoal Primeiro detalhe Que eu Eu não entendo Assim Os Os religiosos Em específico Os evangélicos Eu não entendo Sinceramente Eu não entendo É É Essa ira deles Essa revolta Por causa De um quadro Né Que foi escrito Por Leonardo da Vinci Que era Um homossexual Peraí pessoal Vocês estão reclamando De uma obra De arte De um cara Que foi acusado Pelos cristãos Duas vezes De sodomia Tanto que eu iniciei Fazendo a crítica Aqui aos críticos Depois que eu vi Um vídeo Horroroso Uma live horrorosa Lá falando de sodomia Sabe nem o que estou falando Enfim Então Vocês Estão bravos Por causa De um quadro De um cara Que era Homossexual Realmente Vocês são assim? Vocês que são Tão homofóbicos Vocês aceitam Assim Um quadro De um homossexual Representando A santa Ceia Do cristianismo Pessoal O quadro Da última ceia De Leonardo da Vinci Não é Sagrado Mas nem Para o cristianismo É uma arte Pessoal Aqui lá Preste atenção É uma arte Sacra Do pintor Italiano Renascentista Ou seja Não tem nada De sagrado É apenas Um quadro De uma pessoa Nesse caso Italiano De uma obra Renascentista Outro detalhe Que eu quero Colocar aqui Para vocês Uma observação Esse pintor Ele também Era ateu Nossa Ele era ateu Por que que ele Ele fez Essa obra Né Pessoal É a mesma coisa Que os pastores Fazem hoje Ele apenas Explorou As instituições Religiosas Como Seu líder Religioso Faz Ele apenas Explora Você Né Toda Instituição Religiosa Para tirar Dinheiro O quarto detalhe A quarta observação Que eu quero Fazer com você Para mostrar Para você A idiotice De se ficar Bravo Ficar Assim Fazendo comentários Pavorosos Nas redes sociais Em relação Ao Ao quadro Vamos fazer Algumas observações Aqui Nesta obra De Leonardo Da Vinci O Jesus É aquele Que está No centro Ele é loiro É um europeu Loiro Olha a carreirinha dele De loiro Não tem nada a ver Pessoal Preste atenção Não tem nada a ver Com Jesus Do oriente Médio Antigo Que era Uma pessoa Quase um negro Ele era uma pessoa Morena E vou colocar Aqui para vocês Como que A arqueologia Os cientistas Eles chegaram Mais ou menos Nessa conclusão Se tivesse Se realmente Jesus existiu Esse aqui É o Jesus É esse aqui Muitas pessoas Muitas pessoas Ficaram bravas Por quê? Porque é um Jesus Quase negro Por que Que as representações Do cristianismo Sempre é com Jesus europeu O Jesus dos olhos verdes O cabelão Assim Aquele cabelão bonito Por quê? Que a representação De Jesus Nunca é Com um negro Com um mulato É sempre com Uma pessoa loira Dos olhos azuis E outro detalhe Que eu não entendo Como o Malacheia Como esses outros aí Que ficaram indignados Na internet Porque mexeram Com a nossa Santa Ceia Mexeram Ele apenas Lá nas Olimpíadas Eles estavam fazendo Uma apresentação Relacionada Ao quadro De Davide Essa obra De Davide Ela foi feita Para a igreja De Santa Maria Dele Grazie A igreja De Santa Maria Grazie Vou ver se eu coloco A foto aqui Para vocês Essa igreja Está localizada Em Milão No norte Da Itália Ou seja Uma igreja Católica Por que Que vocês Evangelicos Estão Pavorosos Irados Estão Bravinhos Por causa De uma obra Feita Por um cara Ateu Homossexual Feita para uma igreja Católica Santa Maria Dele Grazie Está lá Na Itália Inclusive No norte da Itália Como eu disse Por que Por que Vocês estão incomodados É uma obra Que foi feita Para a igreja católica E vocês falam Que é É a Babilônia Que é não sei o que Porque Qual é a preocupação Até por que Pessoal A Santa Ceia Lá do contexto De Jesus De Paulo Não tinha nada A ver Com a Santa Ceia Que é Que hoje Se faz Nas igrejas E preste atenção Em mais um detalhe Olha aqui A disposição Das pessoas Que estão No quadro Olha a disposição Esse quadro Ele foi feito É um quadro Renascentista Você pode ver Que ele foi feito Com as pessoas Em uma mesa Uma mesa Longa As pessoas Sentadas Atrás Da mesa Para que É como se elas Tivessem Sentadas Em Posição De pose Ali Para tirar Uma foto Para ser Desenhadas Porque é assim Que naquele período Renascentista Faziam O que Que tem a ver Pessoal Com a ceia E com a disposição Como eles se sentavam No período Lá Quando Jesus Por exemplo Fez a ceia Eu tenho um comentário Aqui de Lucas Esse comentário Aqui É um comentário Evangelico Né Eu quero ler Aqui para vocês Eu escolhi um comentário Evangelico Justamente Porque eu sei Que a maioria É evangélica Ele diz o seguinte Em relação A santa ceia Ali A mesa Que Jesus sentou A mesa Vamos ver o que ele diz Aqui No comentário Eu vou ler Só uma partezinha No mundo da antiguidade Era costume Reclinar-se Nas festas E refeições formais Senão em todas As refeições Jesus Jesus e os apóstolos Se inclinaram Sobre o cotovelo Esquerdo Com a cabeça virada Na direção da mesa E os pés Estendidos Para fora Como que era Pessoal Vou colocar aqui Uma imagem Era no chão A parte ali Que tinha os alimentos Ficava no chão Eles ficavam Aqui Com o cotovelo Esquerdo Eu estou com o cotovelo Esquerdo Eles ficavam Reclinado Inclinado E esta parte De trás do corpo Ficava Para o lado de fora Para não ficar Para o lado de dentro Ali onde estavam Os alimentos Eles estavam Praticamente Deitados Praticamente Deitados Tanto que Naquele contexto Do oriente médio Do século Do primeiro século Comer sentado Em uma cadeira Como nós Hoje É a nossa cultura Era algo Inferior Era quem fazia isso Era os escravos As pessoas de classe As pessoas ricas Eles não comiam sentados Os gregos Comiam Inclinados Ou seja Essa representação Desse quadro Da ceia De Leonardo da Vinci Não tem nada 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 A ver Com a ceia Lá do contexto De Jesus E para terminar Vamos falar Um pouquinho Rapidinho Terminando Sobre os jogos Olímpicos Por que os evangélicos Estão tão preocupados Com os jogos Olímpicos Postando em suas redes Sociais Facebook Os vídeos No Youtube Aquela preocupação Aquela indignação Temos que lutar Contra esse povo Os drag queens É um ódio Tremendo Contra essas pessoas Por que Se Presta atenção Pessoal Os jogos Olímpicos Eu quero mostrar Para vocês Por que a preocupação Dos evangélicos Por exemplo Os jogos Olímpicos É um evento Pasmem Um evento Pagão É um evento Pagão Que surgiu Na Grécia Antiga Em homenagem A dozes A doze Deuses Do Olimpo Eu vou repetir Os jogos Olímpicos É um Evento Pagão Que surgiu Lá Na Grécia Antiga Em homenagem A doze Deuses Do Olimpo Não só isso E também Esses jogos Olímpicos Era um sacrifício A Zeus Que era o deus Do panteão Era o deus Maior Do panteão É Ou seja É uma festa Pagã E eles Fazerem isso Em uma festa Pagã É um direito Deles E eles estão certos E daí Por que Que Uma representação Em um jogo Que são Jogos Pagãos Eu estou falando Aqui Do entendimento Daquilo que os evangélicos Entende Porque As olimpíadas Se iniciaram Sim Na Grécia Eram jogos Dos pagãos Eram jogos Para homenagear Esses doze Deuses Que eu estou mostrando Aqui Apolo Zeus Afrodite Enfim Esses deuses Você pode ler O nome deles Então Então pessoal Qual que é a minha Conclusão Primeiro Bobagem Idiotice Ficar aí É É É um povo Que em vez de fazer Alguma coisa De utilidade Fica preocupado Brigando internet Provocando ainda mais O ódio Das pessoas Provocando o ódio Contra Uma classe De um grupo De pessoas Que já são Tão desprovidos São tão Discriminados Né Eu vejo Aquela apresentação Deles No meu entender Ela pode ser Apenas Uma reivindicação A apresentação Que eles tiveram lá Esse quadro Aqui Essa Imagem Que eles fizeram Mudando Do quadro Com drag queens Na minha opinião Ela pode ser Apenas uma coisa Uma reivindicação Depois de tanto Serem Discriminados Eles apenas Querem não ser Discriminado mais É isso aí pessoal Agora fica Essa lorota Essa papagaiada Essas idiotice Dos religiosos E você Que está Em uma religião Você é enganado Por pastores Você dá dinheiro Para pastores E você também Entra na Na panelinha Dos abobalhados Ai que pecado Ai A fulana Ela cortou A língua no meio É o satanás Ai o demônio Ai se lascar Todo mundo E eu estou indo embora Tchau Fui